Olá, pessoal! Eu sou o Mr. B e estou aqui para te ajudar a aprender um pouco de inglês. Hoje, eu vou falar sobre a Magic Suction Mug. Bem, eu gostaria que fosse a Mighty Mug, a original, mas enfim, não é, então está aqui assimilar, mas ela exerce mais ou menos a mesma função da Mighty Mug e eu vou fazer 7 perguntas sobre isso. E também vou estar respondendo, mais ou menos, esclarecendo as dúvidas sobre o que seria essa Magic Suction Mug ou essa Mighty Mug. Bem, imagina que você está lá na sua casa com seu assaizinho totoso em cima da mesa, estudando com suas apostilas, seu computador, e de repente você esbarra, mas ela não cai. Essa é a função da Magic Suction Mug e da Mighty Mug. Então, a primeira pergunta é essa, what is a Mighty Mug? What is a Magic Suction Mug? É isso, é uma caneca, é uma garrafa que tem um sistema de inscrição que é preparado especialmente para que ela não caia quando esbarrada na vertical, na, desculpa, na horizontal, quando não é tocada assim na lateral, mas que é facilmente removida assim, levantada na vertical. A segunda pergunta é, is it works? Yeah, sim, funciona graças a um sistema chamado Smart Grip, que seria um sistema em que tem uma aderência inteligente que faz com que ela segure essa pressão quando tocada lateralmente. Bem, a terceira pergunta é, will it spoil worth of time? Vai, né, ou seja, com o tempo, será que ela vai ser danificada? É, os fabricantes dizem que não, que com o tempo ela não vai ser danificada, porque tem um sistema que permite que ela suporte isso e dure, mas eu acho que poucas coisas duram realmente para sempre e eu acredito que sim, pode vir a ser danificada pelo mau uso, se talvez se areia, água, calor, alguma coisa, mas enfim, se você usar direitinho ela não vai estragar mesmo com bastante tempo. A pergunta número 4 é, what is the capacity? Ou seja, qual é a capacidade de armazenamento dessa garrafa? Bem, eu já vi algumas garrafas, pesquisei, mais ou menos ela pode guardar aí de 350ml até 550ml mais ou menos, são as garrafas mais ou menos pequenas que dá para você levar para a academia, dá para você levar para a escola, para manchar, enfim, no trabalho, então mais ou menos a capacidade de armazenamento dela. A pergunta número 5 é, can I use a wash and dish, wash it, wish it? Eu nem sei quem é que tem isso, quem é que tem uma máquina de lavar louças em casa, mas dizem que elas podem ser lavadas na máquina de lavar louças, a não ser aquelas que são feitas de inox. A minha aqui é feita de plástico mesmo, né? A parte de dentro dela tem um sistema térmico, que é mais ou menos de alumínio, mas, de modo geral, elas podem ser colocadas em uma máquina de lavar louças, se você é rico e tem uma máquina de lavar louças, porque eu não tenho e não conheço ninguém que tenha. Então, mas a coisa do fabricante, ela pode ser colocada na máquina de lavar louças. Pergunta número 6, can I put in a microwave? Eu posso colocá-las em um micro-ondas? Ou os fabricantes também dizem que podem, né? Mas, eu também acho meio complicado, não sei se ela suporta a pintura de aguentar. A um diz também que a de inox também não pode ser colocada dentro da máquina de micro-ondas, dentro do micro-ondas, mas, de acordo com os fabricantes aí, pode, né? Se quiser arriscar fazer o teste aí, mas dizem que sim. E a pergunta número 7, how much is it? Tem de vários preços, vários modelos, a Matemar original é um pouco cara, é comprado, inclusive, em dólares, de acordo com a minha colega Isabela, um intérprete de Libras, que veio de São Paulo. E ela coloca lá que ela foi comprado em dólares, né? Quando ela fez uma viagem para o Canadá, se eu não me engano. Mas eu encontrei no mercado livre de preços de poucos reais, até... Tinha de várias cores, vários modelos, tamanhos. Essa minha aqui foi mais ou menos... Mas o frete ficou... Bem, pessoal, essa é a Magic Suction Mug, né? A Matemar. Esse foi o vídeo aí que eu apresentei para vocês. Vocês podem estar vendo e revendo aí as frases, para aprender mais ou menos como funciona a estrutura da construção das frases no idioma inglês, repetir algumas palavras, algumas palavras a gente já usou. É uma coisa bem simples aí, vão treinando, ouvindo, né? Para pegar a pronúncia. E thank you so much, don't forget, if you drink, don't drive. E vai lá e peca o like nesse vídeo, comenta, compartilha, se inscreve se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho, faz tudo isso aí para me ajudar, está incentivando a publicar mais vídeos. Estou com ótimas ideias aí para gravar outros vídeos. O meu editor aqui também está... Ele edita, né? Eu, no caso, o meu editor, que eu tenho um editor que edita. A gente está com as ideias aí para uns vídeos bem legais. E está postando para vocês. E se vocês forem incentivando a gente, a gente vai gravar mais e mais para estar ajudando vocês a aprender inglês. Se há. Ele, 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 ele! Obrigado.